Hoje, nós vamos fazer um barrado diferente para pano de prato. Cortei o tecido principal com 19 cm de altura e vou posicionar esse bordado inglês com o lado direito voltado para cima, deixando sobrar 5 cm. Depois disso, eu vou dobrar esses 5 cm sobre o bordado inglês e passar uma costurinha de pé de máquina, fixando o barrado inglês no tecido principal. Depois disso, eu vou pegar a cianinha, costurar na parte de cima e vou passar com o ferro pra ficar aparecendo somente metade da cianinha. E aí, vou pegar o avesso do pano de prato com o direito do barrado, alfinetar, passar uma costurinha embaixo. Desvirar, jogar tudo para o outro lado e passar novamente uma costurinha embaixo. E aí, você vai ajeitar o seu barrado no pano de prato. Não esqueça de usar o ferro e vai alfinetando pra ficar bem certinho e depois disso, passe a costura final. Gente, eu fiquei apaixonada nesse barrado e esse bordado ficou belíssimo. Se você gostou, continue...